O que você tá achando do jogo Nimbamba? Tá ótimo. Tá ótimo. Vai ganhar a minha? Auxiliatec. Eita, o cabo é moral, o cabo é moral. Bota quente Nimbamba, tu é o cara papai. Bota quente Auxiliatec. Esse é o cara. Bota quente. É show. Tamo junto misturado. Auxiliatec tem moral. Vai dando orientação aí. Vamos na orientação direto aí. É show papai. Os melhores Auxiliatec que tem no 15 de julho aqui em Itapoca, Ceará. Bota quente Nimbamba. É show papai. Tamo junto misturado. Esse é o cara. Sucesso pai. Bota quente Auxiliatec. Auxiliatec tá desenrolado pai. Bota quente, bota quente. Chama o time. Bota o time pra jogar. Eita. É show. É show. Auxiliatec tá desenrolado pai. Bota o time. 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 Bota o time.